Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas nós vamos comentar um pouco sobre certos aspectos desconhecidos do pensamento do Hugo Chaves, do bolivarianismo, que me parecem aspectos bastante interessantes, na verdade. Eu faria aqui apenas uma nota relativamente curta, até a luz dessas eleições que se aproximam, eleições presidenciais venezuelanas que ocorrerão em domingo quando Nicolás Maduro será, espero, eleito novamente para continuar como presidente da Venezuela. Seria uma tragédia, uma lástima para o continente inteiro e para o Brasil se ele fosse derrotado, obviamente, nós temos que esperar para que todos os governos ao redor do mundo sejam conduzidos por personagens alinhados à multipolaridade, desejamos a mesma coisa para a Venezuela. Agora bem, da perspectiva típica do bonobo brasileiro de dois dígitos, a Venezuela é um país comunista, todo mundo ali é comunista, marxista e por aí vai, eu comentei até no último vídeo como o brasileiro de modo geral não sabe o que é marxismo, não sabe identificar, nunca viu exatamente, nunca leu sobre, apenas acompanha aí vídeos de esquizoides, né, do YouTube, que tratam até, não sei, SUS e reforma agrária como se fosse comunismo, né, como se fosse marxismo. Bem, em relação à Venezuela, é interessante apontar que o próprio Hugo Chaves, ele não vem de uma raiz, de uma origem marxista, né, ele era um militar, as escolas militares, né, as escolas de oficiais da Venezuela eram as únicas do continente que não eram atlantistas, elas não tinham um currículo ditado, né, pela escola das Américas, né, não era ditada a partir dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, eram escolas de oficiais com um currículo com um forte enfoque na história da Venezuela, a partir de uma perspectiva nacionalista, né, um enfoque ali em elementos sociológicos, antropológicos, todos os quais estavam construídos ao redor, tanto da ideia aí de uma pátria venezuelana, a importância da questão continental, né, um ceticismo em relação aos Estados Unidos, uma inspiração na figura de Simão Bolívar, etc, né. É por isso que o Chaves acabou não sendo uma figura única, ele monta o seu movimento político, o primeiro, né, que era o MBR 200, né, Movimento Bolivariano Revolucionário 200, 200 fazendo referência aí aos 200 anos, né, de Simão Bolívar, era todo composto por militares, né, era uma espécie de, quase uma sociedade secreta militar, cujo juramento, inclusive, dizia ali sobre, né, não descansar, né, sobre dedicar a sua vida à libertação da pátria, não existia ali no MBR 200, por exemplo, nenhuma referência a ideias específicas do marxismo-leninismo, é claro que eles tinham uma visão social, mas a visão social que era típica, sempre foi típica, é, da maioria dos projetos nacionalistas ligados, por exemplo, a uma terceira teoria política, ou as sínteses, né, entre uma terceira teoria política e uma segunda teoria política, então essa era a orientação original já, né, a partir de autores venezuelanos, uma inspiração muito forte na figura de Simão Bolívar, e agora essa era a orientação, a raiz original do pensamento do Hugo Chávez e dos seus aliados, né, entre outros oficiais militares. O pessoal sabe que ele tenta um golpe de Estado, né, um processo revolucionário armado no início dos anos 90, não é bem sucedido, não tem sucesso, ele é preso por um tempo, depois ele inclusive sai da Venezuela, ele volta e inicia aí um processo popular, né, visando tentar chegar ao poder de uma maneira democrática, né. Então o pessoal sabe desse histórico, eu imagino que saibam desse histórico do Hugo Chávez. É claro, nesse período aí dos anos 90, obviamente o Hugo Chávez, ele tem contato, né, com os setores da oposição venezuelana, setores da oposição venezuelana que eram, evidentemente, em sua maioria de esquerda, né, alguns dos quais eram, inclusive, marxistas em alguma medida, né, seguindo uma linha, às vezes, próxima do mariateguismo, né, e de outras correntes mais típicas do marxismo ibero-americano. Porém, ainda assim, o Hugo Chávez, ele não se identificava como um marxista, né, e as ideias dele, os discursos dele, não estavam efetivamente baseados no marxismo. Onde você encontra efetivamente fortes influências sobre o Hugo Chávez, né, na medida em que você começa a se aprofundar na biografia dele e nos eventos que estavam se desdobrando. No nosso continente naquela época, né, entre os anos 80 e os anos 90, né, e a virada do novo milênio, e a virada aí pro século XXI, são influências argentinas, especificamente, influências peronistas, e influências peronistas aí, bastante sincréticas. A própria figura do Perón sempre foi bastante exaltada por Hugo Chávez. O próprio Hugo Chávez disse, né, em uma das suas visitas à Argentina que ele era um peronista, né, ele era um peronista venezuelano, então existe, né, essa referência, existem ali elementos do comunitarismo peronista, né, Perón, ele era fundamentalmente um pensador, Perón era, de fato, um filósofo, né, ele era um pensador comunitarista, existem ali as ideias de comunidade orgânica, né, de comunidade popular nos textos do Perón e nos textos dos peronistas, então você tem essa influência, e você tem uma inspiração muito direta do movimento dos Carapintadas argentinos sobre o próprio projeto bolivariano do Hugo Chávez. Os Carapintadas argentinos eram um setor de jovens oficiais das Forças Armadas argentinas, muitos deles veteranos das Malvinas, que tinham como uma de suas principais lideranças, a figura de Mohamed Ali Seneldin, um oficial militar argentino, que liderou pelo menos três tentativas de revolução militar armada, né, dos Carapintadas argentinos no seu país, até que, após a última, ele foi condenado à prisão perpétua e morreu, né, em 2006 ou 2007, se eu não me engano. A figura do Mohamed Ali Seneldin, ela exerceu uma grande influência sobre o Hugo Chávez. Mohamed Ali Seneldin era parte desse setor católico e, inclusive, com certas inspirações longínquas falangistas que existia, né, nas Forças Armadas argentinas, tudo isso aí abarcado por um peronismo, né, por esse elemento peronista que sempre foi muito diversificado. O próprio Hugo Chávez conheceu Seneldin nos anos 90, então ele tinha essa inspiração que era uma inspiração bastante interessante, porém, mais profunda ainda porque, em certo sentido, Seneldin é o... representa essa inspiração em um sentido prático, especialmente nesse primeiro momento do Hugo Chávez dos anos 90, dos anos 80 até ali, mais ou menos, 1995, né, em que você tem ali uma ideia de um papel ativo do militar, da classe militar, como sendo uma classe revolucionária que teria aí a incumbência de impedir a degeneração liberal-democrática dos países ibero-americanos, tá? Mas, uma influência ainda mais profunda, teórica, filosófica, que se estende, né, ao longo da vida, inclusive nos períodos posteriores, inclusive no período, por assim dizer, democrático do Hugo Chávez é a figura do filósofo argentino, peronista também, Norberto Cerezoli. O Norberto Cerezoli, como eu falei, um argentino, ele estudou, né, fez o seu ensino superior na Europa, ele aparece nos anos 70 no Peru durante a ditadura de Velasco Alvarado, talvez aí uma, um dos únicos governos militares, além do governo Geisel, né, na América Ibérica, que foram governos de fato nacionalistas, a ditadura do Velasco Alvarado teve aspectos, né, bastante soberanistas, né, bastante anti-atlantistas, mais até, eu diria que mais até do que o período Geisel, né, estava ali mais ou menos na mesma medida ou até um pouco mais anti-imperialista, inclusive, Cerezoli foi um dos conselheiros do Velasco Alvarado, depois a ditadura do Velasco Alvarado cai, o Cerezoli, ele, é, passa um tempo, inclusive, é, na Espanha durante o período em que Perón estava exilado na Espanha, Cerezoli, ele se torna um dos porta-vozes, né, momentos finais ali mesmo do, do, do peronismo, ele se torna ali também um dos representantes, né, de Perón na Espanha, depois, isso aí é algo que eu vou abordar em um vídeo específico sobre esse assunto, em um bestiário da subversão, é, provavelmente, a, o governo, né, de Isabelita Perón é derrubado por sabotagem interna, você tem ali a ditadura, né, dos militares argentinos, uma ditadura bastante alinhada ao atlantismo, aos Estados Unidos, cheio de suas contradições, é claro, o que fez um dos ditadores argentinos a entrar em guerra com o Reino Unido, né, por causa das Malvinas, mas ainda assim, de modo geral, as ditaduras argentinas, desse período, as ditaduras militares, elas eram atlantistas. Nesse período, o Cerezoli estava na Argentina e era, ele era membro de um dos, de uma das formações armadas dos montoneiros, né, então o Cerezoli participou da luta contra, da luta clandestina contra o regime militar atlantista da Argentina e participou desse, dessa luta até a queda dos militares. Depois ele volta para a Espanha por um tempo e retorna à Argentina exatamente para apoiar os setores nacionalistas dos militares que estavam fazendo oposição aos governos democráticos que sucederam aos militares e que haviam se demonstrado governos entreguistas, né, o Menem, Dualde e por aí vai. Então ele volta, ele trava contato, por exemplo, com o Seneludin e com outros setores militares argentinos, se torna aliado dele, se torna próximo deles e é nesse contexto que em 1994 ou 95 o Cerezoli conhece pessoalmente Hugo Chaves e se torna ali um dos seus conselheiros. O Cerezoli, ele é uma figura extremamente polêmica. Por quê? Porque ele era um antisionista bastante duro, bastante radical, ele tinha ali uma leitura bastante perspicaz sobre a influência sionista, seja na mídia, seja sobre os governos inclusive da América Ibérica da sua época. Ele era muito duro em relação às narrativas que os sionistas utilizavam para conseguir simpatia dos povos, narrativas históricas utilizadas pelos sionistas para angariar apoio, para angariar dinheiro, simpatia e por aí vai. O Cerezoli tem vários livros escritos sobre esse tema, mas de um modo geral as teses principais do Cerezoli giram ao redor de dois eixos. Um é o eixo geopolítico que diz que isso ele já escreve anos antes do Chávez chegar ao poder. É por isso que vocês têm que perceber essa influência sobre Hugo Chávez. O Cerezoli como um peronista também ele escreve ali sobre a construção de um mundo multipolar, a superação da unipolaridade e o papel fundamental da América Ibérica de construir um bloco próprio, um bloco contra-hegemônico através da integração dos países da região e que essa América Latina, essa América Ibérica deveria aliar-se com potências estrangeiras como a Rússia contra os Estados Unidos para poder garantir a própria existência soberana. Então, se você pensar aqui em 2001 Hugo Chávez quando ele visita a Rússia a primeira visita do Hugo Chávez à Rússia Putin é o presidente da Rússia nessa época Hugo Chávez fala diretamente que ele está interessado em suplantar essa ordem unipolar por uma ordem multipolar nessa época nem mesmo o Vladimir Putin falava em multipolaridade nem o Vladimir Putin falava em multipolaridade mas Hugo Chávez na Rússia ele discursava nesse sentido né é interessante aí o seguinte essa comunalidade de posições que da parte do Chávez evidentemente é inspirada pelo Norberto Cerezoli se assemelha ao pensamento do Dugin óbvio que alguém poderia lançar essa comparação porque o próprio Cerezoli aparentemente tal como Dugin teria tido como uma de suas inspirações um teórico político nacional revolucionário belga conhecido como Jean de Riart que foi também bastante influenciado pelo próprio Juan Domingo Perón inclusive entrevistou Juan Domingo Perón na Espanha e o Tirriart falava sobre a construção de blocos continentais em conformidade com a teoria dos grandes espaços do Carl Schmitt e ele tinha ali uma ideia de que a Europa ou deveria construir o próprio bloco em aliança com um bloco na época do Tirriart soviético ou então que de fato a União Soviética e a Europa deveriam se unificar integrar mesmo territorialmente para poder construir um grande bloco para defender os povos europeus euro-russos euro-soviéticos contra a ameaça unipolar do ocidente atlantista dos Estados Unidos o Selesoli é notoriamente um era um conhecedor das ideias de Jean de Riart ele travou enquanto morava na Espanha contato com essas correntes nacional-revolucionárias as correntes nacional-revolucionárias espanholas francesas belgas e ele traz isso isso eu digo porque apesar da proximidade de ideias não existem evidências de que o Chaves tenha tido pelo menos nesse primeiro momento naquele primeiro momento contato com as ideias diretamente com as ideias do Alexander Duggan e não obstante o Christian Boucher ele comenta sobre a existência de fontes que indicam sim que o Hugo Chaves teria através do Selesoli especificamente tido contato com alguns textos pelo menos do Alain de Benoit textos principalmente críticos em relação aos Estados Unidos e vinculados a temas geopolíticos o que é bastante plausível porque nesses círculos pelos quais o Selesoli circulava de fato o Alain de Benoit sempre foi um dos autores de referência um outro eixo de inspiração do Selesoli sobre o Hugo Chaves é exatamente na questão militar porque no pensamento do Selesoli os militares ocupam um papel central tá o pensamento Ceresolista por assim dizer é um pensamento militarista o Selesoli tem o seu livro principal né é a obra Exército Caldilho Povo é e nessa obra escrita né a sua primeira edição é de 99 se eu não me engano com Hugo Chaves já no poder ele fala exatamente sobre esse papel bem no caso do do Caldilho como sendo aquele que recebe né o poder delegado a ele pelo povo para dirigir o processo revolucionário e os militares como os guardiões desse processo quase em uma leitura é é platônica né do papel ali dos guerreiros que na na república platônica são sempre guerreiros filósofos né o papel dos guerreiros na na cidade ideal então é em Selesoli os militares eles são sempre as figuras que tem essa função de guardar a revolução para que o Caldilho que é aquele que encarna o povo possa conduzir sozinho entre aspas né o processo revolucionário então é claro que isso aí é uma maneira de simplificar as teses do Selesoli mas isso dá uma boa ideia aí do pensamento do caudilismo neoperonista por assim dizer do Selesoli e é claro em alguma medida é isso que nós vimos em vários aspectos do estado bolivariano que foi instaurado na Venezuela o exército né bolivariano as forças armadas da Venezuela me parece evidente acho que isso é algo que todos veem que desempenham um papel que é muito diferente do papel desempenhado pelas forças armadas em outros países aqui do nosso continente enquanto em outros países as forças armadas parecem possuir um compromisso ideológico com a democracia liberal ou seja com a manutenção do status quo subalterno dos países do continente não na Venezuela as forças armadas são guardiães da revolução tem uma certa semelhança inclusive com a guarda revolucionária da revolução islâmica por exemplo que tem também um papel muito semelhante e é importante até apontar que de fato o Selesoli ele era muito próximo do Islã Shiita me parece que ele era católico ele não era convertido ao Islã mas ele era um grande lobista por assim dizer do Irã na Argentina um grande apoiador da revolução islâmica do Irã então de fato pode ter tido sim algum contato alguma influência iraniana no pensamento do Selesoli também e através do Selesoli chegando aí no Hugo Chaves isso aí é bastante interessante né o próprio Selesoli ocupou um papel de conselheiro no governo do Hugo Chaves ele teve um papel central na reorganização dos serviços secretos venezuelanos e também com certas modificações que foram feitas nas forças armadas bolivarianas nos primeiros anos de governo porém é o lobby sionista na Venezuela por assim dizer conseguiu conspirar para organizar uma campanha midiática duríssima contra o Selesoli até que ele se viu praticamente forçado a sair do país até para razões de segurança mesmo não obstante o próprio Hugo Chaves em 2006 quando lhe foi perguntado sobre o Selesoli ele reiterou que era um grande amigo dele e que o considerava um dos principais pensadores do nosso continente que teria sido influenciado pelas ideias geopolíticas do Norberto Selesoli todos esses aspectos são bastante interessantes para que a gente compreenda um pouco certas raízes do pensamento bolivariano que ajudam a informar esse grande conjunto complexo do chamado socialismo do século 21 que não é um socialismo marxista ainda que tenha algumas influências marxianas de fato mas que reúne sim muitos desses aspectos de uma influência dessas linhas de terceira teoria política e de suas fusões com a segunda teoria política recordemos por exemplo que a Assembleia Constituinte venezuelana ela tinha certos aspectos corporativistas havia ali uma busca por uma representatividade profissional que recorda inclusive certos aspectos corporativistas que estavam muito presentes no pensamento peronista as próprias ideias de comuna ainda que tenham elementos criticáveis criticáveis na sua substituição do município que é uma figura política tradicional do pensamento iberoamericano a comuna tal como pensada ali pelo chavismo tem muitos aspectos também dessas ideias de base de comunidade orgânica de comunidade popular que se assemelham ao distributismo em certo sentido que estão presentes ali no próprio peronismo então assim por mais que tudo isso é claro esteja também misturado com várias outras influências várias outras raízes gerando essa ideia bastante complexa do bolivarianismo do chavismo uma ideia complexa que difere muito de simplificações grosseiras que são feitas do pensamento do Hugo Chaves do pensamento da revolução bolivariana isso em muitos sentidos nos aproxima da Venezuela e mostra na verdade como na prática o nosso pensamento tem muita coisa em comum com o pensamento do Hugo Chaves e suas fontes e que de fato nós podemos tomar muitas coisas tal como elas aconteceram na Venezuela e claro cuidando com os erros os tropeços possíveis desvios nós temos muito a aprender sim com a a maneira como foi conduzida o processo revolucionário venezuelano para que nós tenhamos aqui no Brasil um processo revolucionário nacionalista que necessariamente vai precisar do apoio dos militares e dos policiais e aí a importância de de fato se conseguir travar essa guerra cultural no seio das próprias instituições brasileiras para que elas abracem o nacionalismo e desempenhem um papel semelhante àquele que foi pensado por Cerezoli para as forças armadas venezuelanas no seu país essa é a pílula vermelha de hoje pessoal e até a próxima a próxima Vamos lá.